Fala rapaziada, hoje a gente vai fazer aquela droguinha, acabei de acordar aqui, bora levantar, levanta a si mesmo cara, tênis em cima da cama, bora lá, deixa eu sair da casa, pegar o carrinho aqui, tá trancado né, porque senão o pessoal começa a roubar aí, vamos lá cara, essa nova atualização que teve no servidor, ele adicionou essas quatro áreas vermelhas aí, essas quatro áreas vermelhas tem algum produto ilegal para fazer, maconha, LSD, cocaína, e eu não sei qual que é a outra, tá porra, que isso velho, polícia já aqui meu irmão, caralho, nem comecei a ir até o policial aqui velho, esse pessoal tá rápido hein, tem algum problema aí policial? Tranquilo aí policial? Alô, alguém, alô? Fala aí rapaz, tá aí? Caralho, ia, que porra é essa velho, assim que funciona cara, os caras me veem já correndo, sabe como é que é doido aqui né, o bolo é doido, já vou marcar em algum desses aqui cara, caralho que loucura velho, policial saiu correndo ali velho, vamos lá fi, é, oito quilômetros cara, pode ser que eu corte o vídeo ali na parte que, para pegar a droga, porque eu não sei se pode filmar, fazer vídeo ali cara, naquela área, eu vou perguntar de mim, se eu botar é porque pode cara, então vamos lá, eu vou cortar aqui o vídeo, porque senão vocês vão ter 7 quilômetros aí correndo, bom já estamos chegando aqui, no local, vamos ver o que que dá para fazer aqui cara, tá passando atrás da polícia, nossa senhora velho, olha a polícia aqui cara, nossa mano, quase que eu tomo no cu velho, quase que eu me fodo velho, nossa não posso ir para lá agora velho, essas porra estão tudo indo para a favela cara, caralho, quase que eu me fodo agora velho, bicha cortou na minha frente velho, sorte que ela não me viu cara, eu vou ter que ficar parado em algum estacionamento aqui cara, vou ficar parado só para ver onde ele vai cair né, caralho, caralho, aquela porra da minha internet aqui velho, começou a chover na hora daquela porra lá, caralho internet já era, deixa eu ver se, deixa eu ver se tem, deixa eu ver se tem droga dentro do carro ainda cara, puta que pariu, remover, calma, vai de novo, ai caralho, tem as 10 ainda velho, puta que pariu, vambora lá, vamos lá que a gente tem que ir, eu vou trancar, calma é que travou ai, ai, foda é aquele policial cara, vamos entrar aqui mesmo gente, eu vou deixar meu carro aqui, ai, aqui, agora a gente vai entrar na casa, vai porra, e já está seguro, ele não pode entrar aqui mesmo, tá agora, ah é né, esqueci de ver no inventário, sim, eu estou aqui, eu tenho elas, agora é só vir aqui no microondas, microondas ó, vir aqui no fogão e apertar é, preparando os ingredientes ilegais, ó, ó, tem carro aqui, eu estou falando, mas o policial só sabe ficar aqui velho, caralho, o cara só fica rodeando essa porra aqui velho, e aí policial, tá trampando só aqui na favela agora, oi, tá trampando só aqui na favela agora, oi, tá trampando só aqui na favela agora, não, não, eu estava deletando os carros dos NPCs aí, que tinha, teve uma briga ali, que os carros estavam cheios de tudo quebrado, eu estava deletando, ah, pode crer, valeu aí, tá bom, vem com essa historinha, já vi essa porra dos caras, umas três vezes já, aí ó, já está embalando, deixa eu ver para o paralelho de antes, mais uma, deixa eu ver quanto você já tem, falta só mais uma, preparando, aí, cinco cara, então, o local onde pega, tá tudo no mapa já, então isso é fácil de achar, não vou nem cortar do vídeo, que isso aí, com dois minutos vocês vão achar, só que o local onde vende cara, não tem no mapa, e eu sei onde é, então eu não vou poder mostrar, aonde que vende, beleza, eu vou fazer um cortezinho, e vou voltar aqui, porque eu só posso ficar com cinco na mão cara, então, eu vou lá vender, beleza, então pessoal, bugou cara, vou ter que tirar dez, cinco aqui, trancar, vou ter que ir lá fazer de novo, tá com um bugzinho cara, que aparece um monte de comida no inventário, tava cheio, você não viu, acho que tava dez barra cinco, então meio que eu tava fazendo, e eu tava vindo pro inventário, pro meu inventário, então acho que agora vai dar certo, deixa eu fazer aqui, já perdeu cinco já, o prejuízo, já fez mais um, já fez outro, só mais umzinho, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, e já volto aqui, tá, agora tem que pegar mais cinco aqui, preparando mais cinco, bom, agora vamos dar uma olhada aqui de novo, ver se não tem policial né, ninguém quer ser preso, é, 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 tá, não tem policial, vamos lá, bom, vendi lá, deu vinte reais cara, cada pacotinho de, de maconha cara, como eu vendi dez, eu ganhei duzentos, eu acho que isso não vale muito a pena não cara, fazer porque, ganhar duzentos pilinha cara, tá que pariu hein, se eu tivesse até que, pegado a quinze lá né, porque bugou cinco, ia tirar trezentos, mas é muito risco cara, você ganhar trezentos só pra, pegar maconha, vão ter que testar os outros né, ver se dá mais dinheiro, ver se compensa, então, deixa aquele like aí, se gostou, valeu, e falou, só pode esquecer de limpar né, o fogão porque, se não, foi a polícia entrar aí filho, tentei mais um pouquinho aí, no cantinho, tirar esse cheiro todo aí, de marofa aí velho, e aí, então, foi o mesmo risco, que foi o mesmo risco, olha só o mesmo risco, e aí, e aí, a ver, e aí, o mesmo risco, vai ver, Obrigado.